E aí galera, tudo bem? A gente começa o programa hoje de um jeito diferente porque o programa tá especial no estilo selfie, viu? A gente descobriu que o elenco do programa adora fazer esses vídeos na internet e a gente começa com o nosso querido apresentador que está a gente tirando folga, estamos curtindo os dias de férias num resort, com o Marcelo Rezende, o apresentador do Cidade Alerta e ele fez um vídeo muito engraçado lá com ele, olha aí. Dias que eram pra ser agradáveis, ou você pagar uma penitência que você nunca pensou na sua vida. E o site do programa já desvendou que Marcelo e Geraldo são mesmo inseparáveis. Eles fizeram até um outro vídeo muito engraçado que a gente vai fazer uma brincadeira aí com o elenco do programa no programa de hoje. Dá uma olhada. A coisa mais gostosa da vida é você dar risada, ter amigos e gente feliz do seu lado. É, não é, irmão? Esse vídeo aí mesmo, a gente desafiou o Anão e a Morte a fazerem igualzinho, mas sabe naquele estilo dublagem? Que fez muito sucesso na internet, teve um aplicativo aí que bombou então. A gente fez o aplicativo do Domingo Show com essa dublagem. Além de Anão e Morte, você também vai ver hoje MC Gui e também André Surak entrando nessa brincadeira. Mas antes, vamos começar com eles. A coisa mais gostosa da vida é você dar risada, ter amigos e gente feliz do seu lado. É ou não é, irmão? Esse vídeo que eu vou desafiar eles a fazerem aqui agora, vocês topam fazer esse vídeo? É meio complicado, mas vamos tentar, né? Tá, então o Anão vai ser Geraldo, pode ser? Por um dia, né? Não, por um dia não, por um minuto, que eu não posso falar, pelo amor de Deus, não posso. A caixa aqui é diferente. É, ó lá. Então tá, Anão vai ser Geraldo e a Morte vai ser o nosso querido Marcelo Rezende. Tá bom? Marcelo Rezende, nós cabramos com ele, que Marcelo Rezende tá morto não, viu? Vamos lá então, tá? Vocês vão ficar com o celular agora, vamos? A coisa mais gostosa da vida é você dar risada, ter amigos e gente feliz do seu lado. É não é, irmão? E aí, o que vocês acharam dessa encenação? Gostou do vídeo, meu filho? Gostou do vídeo que vocês fizeram? Eu gostou, tá vendo? Ele adorou, amou. Ó, o Marquinhos tá segurando, viu gente? É isso aí, galera. Ele é o nosso cinegrafista hoje. Deixa eu te contar, você fez dois vídeos com a Ju, desse dub smash aí, esse vídeo aí da internet. Você gosta de fazer essas brincadeiras, assim? Cala a boca, fica quieto, eu não passei isso não. Ele tá falando do vídeo que eu passei do batom na boca. Comeram? Você comeu? Como é que é que é que é comer? Eu não acredito que você comeu meu batom. Por quê? Porque é de comer. Ele não é de comer. É de passar. É de passar. Tem um outro também que você fez com a Ju, que era 1 mais 5, aí da Vaquinhos. Ah, mas eu vou falar pra vocês, isso daí não é questão do vídeo não, mas isso aí na vida pessoal mesmo, eu sou ruim, vai somar, não sou muito legal não, eu sou horrível. 1 mais 5. 1 mais 5? É. Eu tenho 5 mais 1, né? É. Eu tiro 1, fico com 15. Beleza, valeu galera da R7, tamo junto, sempre ligado aí com a Ju, tamo junto, parceria total. Valeu, um abraço. Meu abraço tá doendo, velho. E não é só o Geraldo que adora fazer esses vídeos não, viu? O anão também gosta, ele fez dois muito engraçados, a gente selecionou lá no Instagram dele e a gente fez esse desafio com ele seguir, gente. Ele escolheu um dos dois vídeos do anão e reproduziu. Veja aí como é que ficou e você dá a sua opinião aí se gostou. E olha, gente, eu tenho aqui pra você, vamos ver se você não, mas que não seja esse vídeo aí, gente, roda o vídeo. Bom dia galera, acabei de acordar, bom dia a todos, obrigado pelo carinho, um beijão a todos, fica com Deus, valeu. O que você acha desse vídeo? Ah, podemos tentar, vamos ver como vai sair. Tá engraçado, né? Tá, tá bom, tá. Bom dia galera. E você tá mais ou menos do clima, né? É, tô sem dormir, né? Não, não, não acordei agora, acabei de vir direto dos shows, mas vamos ver como sai, né, com essa cara de sono aqui, ó. É isso aí então, vamos fazer? Bora. Valeu. Galera, como ele acorda, bom dia a todos, obrigado pelo carinho, um beijão a todos, sigam com Deus. E aí, senhoras e senhores? Bom, deu pra brincar um pouquinho, né? Então tá bom, obrigada viu, Gui? Obrigado, Gui. E vai um programa pra você, arrasa lá no Brasil. Valeu, estamos juntos. Um sonho, né? É, dois sonhos realizados. Então é muito bom. Obrigado, Gui. Uma das coisas que bombaram no último programa também, você viu, foi a estreia da Andréa Surá, aqui no quadro Eu Sobrevivi. Ela vai apresentar esse quadro a partir de agora, contando histórias de superação, e a gente conversou com ela como é que foi essa estreia, antes dela entrar no palco, na verdade, ela tava na expectativa, e olha aí o que ela falou pra gente. Andressa, você já tá acostumada com TV, mas hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia muito especial, é o início de uma nova vida, né? Sim. E eu tô muito feliz, muito, muito, de fazer parte dessa família. E o que você quer dizer do Domingo Show? Esfriar no Domingo Show é um pouco mais especial? É uma honra, né? Tá dentro da casa das pessoas num domingo, que é um dia de lazer, é um dia que as pessoas estão em família. Domingo Show é sucesso, Geraldo Luiz, sou fã, então tu imagina, eu estou realizada, né? Poder tá dentro da casa das pessoas, levando uma história, vou apresentar quadros de superação. Então, é realmente, é divino, não existe outra palavra, assim, é Deus, é tudo, e tá tudo maravilhoso, eu tô muito feliz. E é um presente nas suas mãos, que é um quadro que diz muito sobre a sua história. Exatamente, é. Eu sei o quanto eu sofri. E, na verdade, falar de histórias de superação, é mesmo um alerta pras pessoas, pra elas darem valor à vida, sabe? Porque, infelizmente, eu precisei chegar realmente no fundo do poço, sofrer, pra poder dar valor à vida. Dar valor à respiração, a tomar um pouco de água, a me alimentar bem. Então, realmente, contar histórias de pessoas que passaram por momentos muito difíceis e conseguiram superar, dar força pras pessoas não desistir. Sim. E, peguei um carinho muito grande pela Aline, né, que foi a primeira matéria. Sim. E, realmente, é como se eu vivesse aquele momento, sabe? Porque eu sei a dor que é, você tá num hospital, né, você passar por dor, por um momento de perder a vida. Não esquece de perguntar, hoje a história é muito, né, forte, assim, né? Pessoa que chegou a ver a morte de perto, né, por uma violência tão, assim, brutal, né? Brutal. E essa história te tocou bastante? Muito, muito. Fiquei, peguei um carinho muito grande pela Aline e ela é realmente uma guerreira, uma guerreira, assim, lutou pra sobreviver e, realmente, merece, hoje, ter superado tudo que superou. É a menina maravilhosa, eu tenho certeza que vai ser só a vitória na vida dela. Sim, e claro que são muitas histórias pra você contar, né? Mas, aproveitando que a gente tá na internet, no programa de bastidor do Domingo Show, você tem, assim, um recado pras pessoas que têm problemas, né, pra superarem, têm desafios aí no seu dia a dia. O que você diria pra quem, por exemplo, tá assistindo a gente, tá enfrentando algum desafio? Olha, não desista, porque só você pode se ajudar e a vida não acaba aqui. Então, dê o seu melhor, seja um ser humano melhor, busque a cada dia, nunca é tarde pra mudar. Aquele ditado, pau que dá-se torto, nunca se endireita, é mentira, porque se eu mudei, pode ter certeza, meu amigo, que você consegue também. É só ter muita força de vontade, muita fé e perseverar. Porque não é fácil, mas você cai, levanta, cai, levanta e continua, porque a vida segue e ela é maravilhosa. É só você olhar com bons olhos. Um beijo. E é claro que Andréa Suraki não poderia ficar de fora da brincadeira do nosso programa, né? Ela escolheu um outro vídeo do Anão Marquinhos, também muito engraçado, e reproduziu no estilo dublagem. Olha aí. Bom dia, galera. Passando pra deixar um bom dia pra vocês, um ótimo sábado. Bom dia, galera. Passando pra deixar um bom dia pra vocês, um ótimo sábado. E antes de encerrar o nosso programa, a gente mostra pra você o Vinícius Costa, gente. Aquele talento mirim que canta muito e que esteve no programa reencontrando o pai, que tá aí em tratamento contra o vício alcoólico. Gente, 15 aninhos aí, já tá sentando na cadeira, fazendo maquiagem. Tá gostando, Vinícius? Me achando mais bonito ainda. E o tio, o que tem a dizer de todo esse fenômeno aí que tá acontecendo com o Vinícius? Eu tô com muita expectativa, né? A gente espera muito por esse momento, espero muito por esse momento, então a gente fica com um pouco de ansiedade, é normal, natural. E é segurar um pouco as emoções e ver, né? Os reservos, né? Ah, tá certo. E o Vinícius é tudo isso que falam mesmo? Ele sacode a cidade lá, isso? Tem um talento muito admirável, viu? A galera lá curte bem ele. Todo mundo dá expectativa aí pra ver ele aparecer na TV aí. Todo mundo vai parar e esperar esse momento aí. A cidade inteira tá assistindo aí, preparado. Cidade inteira, cidade inteira. E seu coração, Vinícius? Tá saindo pela boca? Ainda não. Tô dando uma maneira. Ah, artista, né? Tô acostumado. Então, é isso? Vai arrumar o cabelo agora, então. Tô acostumado. Chique demais. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve e eu não sei dizer não. Se eu te olho, fica um desejo do gosto, um doce do seu beijo. Me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia. Um beijo pra fazer meu mundo parar. Parabéns. Parabéns.